Fala meus amigos, antes de começar esse vídeo aconteceu um problema, o Leandro não está aparecendo 100% no vídeo, só está aparecendo 10% dele, só o braço dele e justamente por causa disso. Eu apareço? Aparece, deixa eu agendar aqui, aqui é melhor você. É, tá aqui, vou sentar aqui, onde você está sentado, está aparecendo? Pô, tá. Então é isso, vamos ficar aqui embaixo. Fiz as perguntas. Vou chegar um pouco mais para cá, Bruno. Tá bom, pode, fechou. Chega mais para o lado, aí. Foi? Não por causa do negócio de um distanciamento social, senão eu vou falar, pô, os caras não estão no distanciamento. Ah, sim, sim. Pois é. Essa mexida de telefone aí, colocou aí o mais na tela, e esse tal de distanciamento social afastou a gente de fato do vídeo. Mas, como eu prometi, muita gente pediu e está ansioso para esse vídeo, eu vou ter que usar o meu lema, deixa arder. Vou postar assim mesmo, ele explicando tudo sobre o saxofone. Ele não vai aparecer 100% no vídeo, infelizmente, mas eu não tenho outra opção, a não ser essa, postar esse conteúdo dessa forma. Mas acompanha o vídeo até o final, está bem legal. Tenho certeza que vocês vão ter bastante informação desse sax, nem sei se está aparecendo no vídeo. Valeu! Fala, meus amigos do Dica Sax, estou com um homem, Leandrão. Para mim, os melhores do dia do Brasil é esse cara. E, como eu falei com vocês, eu fiz uma customização no meu instrumento, já era um sonho fazer isso, né? Eu sempre tive vontade de ter o sax dessa cor. Gente, preto fujo, não é preto brilhante. Se eu colar na minha camisa, acho que vocês nem veem o sax. E, falei, Leandro, vou sapatilhar o sax, né? Eu geralmente faço sapatilhamento com ele, trocar as molas. Eu falei, quero brindar o sax de preto. Tem como? Ele falou, tem. E aí, vou fazer algumas perguntas a eles que eu fiz, antes de fazer essa customização, porque eu sei que vocês vão me perguntar, como que fez? Ah, por que você fez isso? Muda o som? Então, Leandrão vai falar para a gente, primeira mão. Leandrão, esse procedimento interfere no som do instrumento? Breno, dependendo da forma que for feita, interfere. Se você colocar um... Porque você está colocando massa no latão. É o latão, no caso eu desplaquei o latão, e você está colocando verniz em cima do latão. Pode interferir se você não souber fazer, quiser dar forma errada. Colocar verniz demais. Porque eu já toquei instrumentos, estava com verniz, dava com 62 até, cara. Ela foi muito verniz, eu com 62 de pó, não tinha som, e não tinha som. Então, com isso, com os estudos que a gente vai desenvolvendo, buscando, analisando, pesquisando com amigos, outros amigos do dia. Inclusive, quero agradecer aqui ao amigo Jair, da Bahia, um grande mutirê da Bahia, de Salvador. E aí, aí. Top demais, que me deu várias dicas, porque é a primeira customização preta que eu estou fazendo aqui na Artigóis. Tudo tem a sua primeira vez. Eu passo aqui muito com a customização e colou, e eu resolvi abraçar esse desafio. A gente tem que ir na Artigóis, aquele tipo de desafio. E como o Breno falou para mim, Leandrão, eu quero me usar esse preto. Aí eu falei, pô, Breno, eu nunca fiz preto fosco aqui, mas a gente vai para dentro desse desafio. E a gente foi pesquisando, estudando, buscando os amigos, e esse amigo Jair, campeão, a gente é top, amigão, irmão meu, Salvador, me deu algumas dicas, que foi o que me ajudou a chegar nesse resultado aqui. E é isso, a gente tem essa preocupação de sonoridade. O verniz é um mais fino e com qualidade, para não sair, para não sair, e com uma qualidade boa, que manca a vida na sonoridade. Porque o Breno é um músico de alta performance, de estudo, de tocar, a gente vê os vídeos dele, que é um absurdo, e ele precisa de sonoridade. E eu, como saxofonista, prezo muito pela sonoridade. Eu acredito que essa é uma das maiores dúvidas, né? Ah, vai pintar o instrumento, perdeu o som, você é maluco, porque você fez isso, né? Claro, falando aqui, né? Você não vai pegar um Mark Sinks, vamos supor, você não vai pegar um Mark Sinks, vai fazer isso, você não vai pegar um instrumento de 40 mil reais, ele vai fazer isso, um meia dois. Não, mas para toda a regra existe exceção. Se tiver acabado, se tiver destruído, cada vez nessa vontade, nada impede. Mas, você que quer mudar, dar uma roupagem nova, e tem medo, assim como eu tinha medo, de perder o som do instrumento, claro que é o primeiro passo. Gente, não perdeu nada o som. Gente, o contrário, né, Breno? Até deu uma encorpada no som. Deu uma encorpada no som. É isso. Uma dica para a galera, às vezes você está com o instrumento, agora, o papo do comerciante, né? Você está com o instrumento muito caído, quer dar uma levantada, quer dar uma upgrade, quer fazer um trabalho diferente no instrumento, é legal, porque o instrumento hoje está absurdo de cara. isso aí. É um negócio assim absurdo, e está assustador, por conta de uma série de questões econômicas, né? Aquele negócio todo. Olha, ele é alto, ele é alto. Exato. Às vezes você tem um veril antigo, um instrumento que é niquelado, você quer tirar o níquel, quer fazer uma acostumação de envelhecimento, entendeu? O que a gente tem na minha página, você pode ver na minha página, no Instagram mesmo, tem alguns trabalhos que eu fiz nesse sentido, de esclacar todo, escovar ele. É um outro que você vai no instrumento, né? Sim. Você está com um instrumento velhinho, como não tem condição, às vezes está apertado para comprar um instrumento novo, todo sapatilhado. Mais uma pergunta, corre o risco de sair? Corre, porque é vermelho, isso vai depender, no caso, você toca muito em braia, no sal, no mar, aquele negócio todo, e oxidação também do suor, tem gente que tem o som um pouco mais baixo. É só uma coisa qualquer, um dourado que vai te bacana. Exatamente. 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 Mais uma pergunta, se eu quiser trocar de cor, ano que vem, eu vou pintar de branco agora. Pode? Pode sim. O processo é o mesmo? Exatamente. Vou desplacar ele todo, e branco agora. Esse cara é, 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 é. E uma alegria para mim, gente, o Brando é um cliente assim, pô, é amigo, irmão, já virou, pô, é mais do que cliente, e agradecer a confiança, de, pô, segundo ano já, está aqui com a gente, sapatilhando o instrumento todo, eu vou dando esse voto de confiança, mais uma vez aí, pela segunda vez, deixando a precessidade dele com a gente, aqui para a gente fazer esse trabalho. Foi bom, tá vendo? Além da pintura, aí a gente colocou, ressonador de plástico, exatamente. E é ressonador de metal, eu usava, mas como eu moro na região praiana, cara, oxida tudo, fica tudo enferrujado, então, aí eu estou por esse. Exatamente, ressonador de plástico, e a galera fala, pô, interfere no som, não interfere, é uma coisa mínima. Deixa o som mais escuro. Exatamente, você sentiu isso, deixou, mas é uma diferença mínima, mas para a galera que está tocando, trabalha já com música, vai sentir, e o Brandon sentiu, e sentiu para melhor, graças a Deus. E a sapatilha também é preta, gente. É, a sapatilha é preta, as madrivelas é preta, é tudo preto. A gente tem sapatilha aqui preta, branca, marrom, do jeito que o cliente, os clientes chegam aqui e viram amigo, o cliente amigo quiser, a gente tem aqui. Leandrão, só tenho te agradecer. Obrigado. E nada mais justo do que fazer um som para vocês ouvirem, né? Pô! Pô! Valeu, show! Obrigado, Brandon! Obrigado demais!